Bom pessoal, aqui é o Ronycostos e estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon Let's Go Pikachu Prontinha, hoje vamos capturar, deixem-me pensar quantos são, 2, 4, 6, 8, 9 Mais 9, então vamos a isso, ok? Bem, temos que voltar até a Rota 19, porque não é aqui, é aqui Este Pokémon vai ser provavelmente mais fácil para eu capturar, ok? Mano, é impossível o jogo trollar-me nesta aqui, mano Vamos ver Bem, o primeiro de hoje é então o Magikarp, como vocês podem ver aí em baixo, certo? E eu depois vou fazer um update a este layout Vou só acrescentar tipo o jogo onde eu devo capturá-lo Porque às vezes há rotas 17, neste caso 19, em alguns, num jogo só, não é? Por isso, eu vou tentar dar esse upgrade quando tiver tempo, ok? Pronto Eu disse que isto aqui não seria muito difícil Como vocês puderam esperar Certo? Pronto Magikarp, capturado Sem muita dificuldade, correto? Bem Aqui ao lado, na Rota 20 Agora é que vai ser mais complicado, não é? Rota 20 Estamos à procura de um Gyarados E aí sim O jogo vai me trollar Bem, vamos esperar aqui um bocado Ver se eu Tenho a sorte do meu lado hoje Bom dia Calma aí 10 segundos? Não sei, 5 segundos? Alguma coisa entre esses dois tempos Foi bastante rápido Foi um bom lançamento E pena não se ter saído mais antes Perdeu, não é? Nice Talvez tenha ardido um bocado É isso, hein? Não foi claramente para aí que eu mandei Ah, eu pensei que ele se ia mexer Não apelha-se Olha aí, bro Ai Mano E essa entortada é lá, hein? Ima na tola Raspberryzinha Ah, poderia ser tão excelente esta Tá fácil Nice Não tá mesmo fácil Ua Ah tá Ah tá Calma Bem, então eu tenho que subir o nível Isto agora até é bom Que é para depois ir na Liga Pokémon descansadinho Não é? Bem Próxima localização Eu vou tentar fazer isto sem cortes Mas parece impossível Depois Só para se chamar como um jogo mentrola Pronto É que é impossível mentrolar Porque isto é um presente Então Vamos até Saffron Eu ia fazer isto sem cortes Vamos Por exemplo aqui Vou ter que fazer um mini corte Para aqui 5 segundos sem dizer nada É um bocado Não foram 15 Foi menos até Se calhar Mas Silph Company Temos aqui um presente Para receber Já não sei onde era O 8º andar É possível É qualquer cena assim Acho Eu acho que é no 8º Não sei se tenho acesso Mas acho que é no 8º andar Mas deve ser naquele 8º andar Todo manhoso Ou não Deve ser aquele 8º andar Todo manhoso Deixa eu ver aqui uma coisa Agora nem sei para onde é que isto vai Vamos para o meu sítio What the fuck Então qual é a ideia É 7º andar É 7º andar 7º andar Então deixa um Não vale a pena ir para elevador Deve ser este aqui Deve ser este aqui Deve ser este aqui Que agora Vai complicar pesado Ok malta Agora vai complicar pesado Pelo menos Acredito eu Que vai complicar pesado O nosso próximo Já apareceu aí para vocês É o Dito Eu acho que me apareceram Alguns Ditos Quando eu fui à Pokémon Mansion Pela última vez No caso Para a série Finge em live O progresso Ok Há de sair em breve Na Romancosta TV Por isso passem Por lá E já deem a subscrição lá Vai começar a sair CS Pokémon Let's Go As lives Pokémon Violet Também vão sair lá Se vocês quiserem rever E é isso Pronto Pokémon Mansion Eu acho que é mais no fundo Se eu não me engano Eu acho que não é já no início Porque eles aparecem É normal Mano sempre apareceu O nome de caras O jogo gosta de mim Adoro-me Pronto Tem magmares Hum Bom Vamos ter que dar a volta Vamos ter que fazer Aquela cena toda outra vez Das estátuas Não é muito difícil Na verdade Mas Tem que vir a esta estátua Legal Acho eu Qualquer cena Hum Já nem saiu onde Mas Era subir tudo Não Não era subir tudo Aliás Nem era subir aqui Era subir na outra Era subir tudo Mas não era nesta Deixem-me só Mudar esta estátua Que acho que é isso Ai magmar Olha aí bro Eu acho que é na parte Debaixo da mansão Se não me engano É aqui Não Não é nada aqui Estou de teralho Mano Magmar está maluco Ah magmar Estou de seio Prime Não é aqui O que é que eu vou fazer Estou de seio 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 Vocês vão ver Coraxão Vocês não exibiam Nunca na vida Eu estou aqui A morrer Mas teve que ser Ok E é que isto sai No próprio dia A ver sim Não Tem que ser Que herança velho Então não tinha que desligar Estátua nenhuma Não é Olha lá É isso Muita milha É nesta Que eu tenho que subir Mano Já não me lembro What the fuck É aqui Isto mesmo Portanto Supostamente Os ditos Aparecem Nesta parte De baixo Não é Vamos ver Se eu descubro Aqui algum Eu não tenho Que foi com Estes malucos Opa Está ali Ok Pronto Era na parte principal Vocês viram Onde é que ele apareceu Não demorou assim Muito Menos de um minuto Eu diria Exatamente Obrigado Obrigado Chegou a melhor parte Chegou a melhor parte Chegou Portanto Pito Capturado Vamos cheio daqui Eu não tenho uma escape group Agora é que dá bom jeito Ah boa Agora é que dá um jeito Muito bem Vamos embora daqui Vamos até a rota 17 Rota 17 Isto é Alguras Para aqui Correto Exatamente aqui Na verdade Então vamos até fuxia Bem Supostamente no dia 30 Já posso voltar a pôr Já posso pôr Pokémon do Pokémon Scarlet e Violet Portanto os Tauros Vão ir para o meu home Ok Vamos até a rota 17 Só Como já era previsto Tentar capturar Não 1 Não 2 Não 3 Mas sim 4 E vice Como é que eu vou fazer isso Perguntam-se vocês Essa é a questão Nem eu sei Nem eu sei Como é que eu vou fazer isso Mas pronto Vai ter que acontecer 4 E vice E eles devem ser bastante raros Isto parece contado Mas não é Prometo-se Ora isto não é uma corda Para tu soltares Ao fogo Contemplem Oh Ok Corra Ah Pronto Um já está Vamos a mais 3 Giro Mas está Eevee Vamos já mais 3 Chega Está a jogar Está a jogar Está a jogar Mano Mano Olha isso Oi Tinha ali um Eevee Pá Parece que me fuja What the fuck Andá aqui bro Parece que me fugia What the fuck Passas isso Eevee Nice Nice Dois Mais dois Eles são 5% de chance Eles não são assim tão raros O problema Não é problema Para mim é bom É que eles são Praticamente todos Com 5% de chance Então ele não é assim tão raro Ok Tem tipo O Psyda com 15 O Ponyta com 20 Mas ele tem Ora mais um Palhaço Mano dos saltinhos Parece um canguru Pego Hmm Fica a ser Tentando Toma Great Vá lá Nice Hoje é curtinho o vídeo Por incrível que pareça Eles são boas E hoje foi curtinho Bem E não assim Temos que ir até Celadon fazer compras Ok Então Celadon Vamos lá aqui Esquerda Vamos comprar O que vocês chamem Uma Thunderstone Uma Wanderstone Uma Firestone Não acho que Firestone Eu não preciso comprar Na verdade Eu não tinha uma mais Tenho uma Fire Tenho uma Wander Só preciso de Thunderstone Eu só preciso comprar Thunderstone Então Vamos lá comprar uma Thunderstone Melhor do que assim Poupo Mas acho que neste Baixo É isso mesmo Quero uma Thunderstone Muito obrigado Podemos Influir-se já aqui Vou colocar então Os Eevees Na minha parte É isso Estão aqui todos Bag Vamos a isso Agora Pocket Pocket Primeiro é o Vaporeon Então Eevee Não te enganes Velho Acho que é Vaporeon É Vaporeon É Vaporeon Rocket Flare Aqui está Vaporeon Vaporeon Eu quero aprender Watergun Pronto ok Ensinemos Aqui no lugar do Do Helping End Vamos ao próximo Agora já a seguir Joltion Vem a mim É isso né Compatible Compatible Mas ele não aceita Joltion Vamos lá Eu estou tudo cego Joltion Joltion Tira o Tickdown Na verdade Devia ter tirado Tickdown Tickdown E Double Edge Tipo Acho que não faz sentido Ahm Isso pode fazer sentido E agora uma Firestone Para terminar O Trio E está Flareon Ember Aqui igual Não é Posso tirar o Tickdown Pronto Está feito malta Deixem-me só tirá-los então Aqui Da parte Bem Falta apenas um Porygons Espera aí Este cara tinha um Porygons Espera aí Eu tinha posto aqui o Porygons A ser apanhado No Na rota 7 Mas afinal Eles dão-me também Não sabia Top Porygons Bem Vamos até o Pokémon Home Não estava à espera desta Mas já Pokémon Home Vamos lá Vocês vão conseguir ver as horas Já que estou a gravar isto Acho que aparece ali em cima Ali Tô calmo direito 4.35 É verdade É verdade Isto é as horas que eu gravo Para puder sem vídeo Deixem a porra do like Please Não custa nada Deixem a subscrição Se vocês não são inscritos Opa Não merece O esforço Oi peraí Não Pois agora estão a funcionar os dois Peraí Deixem-me colocar aqui Tá É aqui que eu tava né Bem a seguiram então Acho que isto está tudo por ordem Mas É daqui aqui No caso vou ter que pegar nestes três Magikarp Gerardos Lampras Então tenho que passar o Tito para cá E esta malta toda Um para a esquerda E o que é isto? Correto Acho que eu não me enganei Taurus Magikarp Gerardos Lampras Tito Eevee Vaporian Shulten Flarian Vórigan Muito bem Exatamente Save Vamos dar aqui o savezinho É isso E vamos lá para o que tem que se ver O que nos falta Já está quase Aqui em Canto já está quase Fulton 11 Estou super a mais dois episódios Próximo episódio Oma Knight Oma Knight Oma Star Cabuto Cabutops Aerodactyl Não sei se o Snorlax Não sei se o Snorlax Depois no próximo deixo Artycuno Artycuno Zabodos Maltras Depois no próximo Dratini Dragonair Dragonite E depois Miu Tzu e Miu E acho que Brilhava Não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Depois 3 3, 2 Já Acho que fica bem Acho que é isso Como é que estamos aqui? Isto é o que? Não estou a perceber que isto Rota 1 Mas eu tenho o Valsprout Ah, mas eu tenho que o apanhar na rota 1 Ok Pronto, vamos acabar por fazer esta É esta Flying Ainda não pus o Veradactyl aqui Mas já Apanhei-os todos na Victory Road Mas eu não os apanhei todos na Victory Road Não estou a perceber isto Eu não tenho um Poliwag E tanta coisa lá na Ah não, não tenho no Let's Go Ok Ok, já percebi Não, já percebi Bem malda, fiquem bem Espero que tenham gostado E é isso Próximo episódio E temos aí mais 5, 6 Mais 6 Fiquem bem Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri